Esse aí rapaziada, o jogo dos caras muito loucos, os caras... Salve, salve rapaziada! Cliente toda semana, os caras não tá nem não, se é chuva, se é domingão... Os caras... Vem! Vai tá aqui, só brota! Os caras tá com a arma do vinho! Vamos brincar, ó! Olha o tamanho... Olha o tamanho do peixe da criança! Aqui atira demais, mano! Só uma drena aqui, ó! Já tá quantos tiros? 400 tiros, galera, aqui ó! 400 já, bora! O outro aqui... 200 e mais a pistola! Só poder brincar! Saca a pistola linha! Vem aqui! Vem aqui, ó! Olha lá! Essa pistola linha aqui? Cabo de madeira! O rapaz tá preparado aí, ó! Full metal a gás! Vai mexer, hein! É isso aí, se liga no jogo dos caras que ficou muito loucos, mano! Vambora! Vem com nós! Só brota! Vambora! Vambora! Sai, rapaziada! Mais um dia de jogo! E hoje tá rolando um ar soft! Porque o tempo não tá muito bom, não! Mas os caras... Vai pra cima! Vambora! 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 Vai agir de zona aí pra dentro! Atira muito essa daí, cara! Vambora! Os caras manda, manda, manda Tomou Bora Esse aqui é o japonês da federal Aí rapaziada, essa aqui é aquela do vídeo Lá, 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 lá Deixa, deixa, deixa Vamos ver se aqui está gritando Vamos embora Cheguei Não morre Vamos, vamos 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 lá. Dominou a base do sniper. Agora não passa nada. Meu Deus, Diego. Aí, Ricardo, embaixo. Isso aí, rapaziada. Para quem está curioso aí, para saber onde que é esse campo, esse campo é o Adrena Pente, ou a unidade Favela Rio. Ele fica localizado na Serra da Cantareira, em São Paulo, zona norte de São Paulo aí. Tá bom? Vou deixar meu número aqui agora, na parte de cima do vídeo aí. Quem quiser jogar é só chamar. Vou deixar na parte de baixo do vídeo, na descrição do vídeo, o link da nossa agenda. Então, quem estiver interessado aí, é só clicar lá no link, já vai abrir a nossa agenda virtual. Já consegue fazer o agendamento por lá mesmo. O que é rendido, cara? Você está fingindo. Você atirou em mim? Você não atirou, pai. Atira em mim. Você não atirou, pai. Agora é assim, Natal. Agora é assim. Vai atirar, pai. Vai atirar? Você está fundindo, Natal. Você está fundindo. Só fala. Só fala. Morreu, pai. Vem, vem, vem. Cuidado, 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 cuidado. Levou, acabou, acabou. Isso aí. Não, o maluco fala pra mim. Vai, vai, vai. Você está me pegando, você viu? O maluco fala pra mim. Não, tem que chegar a porra, morreu. Vamos virar o lado agora. Vamos virar, vamos virar. Caramba, vamos virar. Trocar o lado, trocar o lado. Você não atirou no Felipe, viu? É o vizinho ativo. Não, eu vim ele falar. Não, ele me viu primeiro. Mas ele fala assim. E aí, Natal? Não, eu não. Você não matou ele. Não sei, porque não atira em mim. Ele consegue atirar. Tem fim. Antes dos seis minutos sem chegar, hein. Antes dos seis minutos. Seis minutos, vai dar conta, irmão? Foi, foi, foi. Tem um lá, tem um lá atrás Morri, morri Bora, 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 bora Já matei um nem meia já As costas aí não deu não Pela, vou ficar aqui ó Um, como? Um Amor Bora, bora pai, bora pai Morto Morreu, viu? Morreu, viu? Morreu Chegando Morreu 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 Não, 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 não Ah, morri! Certo amor, certo amor Vai, desce pra lá, pra lá Desce pra lá, desce pra lá Vai, vai, cobre ele, cobre ele Vai, cobre ele Pura aqui, vai, empurra Não tá saindo bolinha da sua Não tá saindo bolinha, não tá saindo bolinha Ficou muito louco, mano Da hora, representou Eu morri, eu desci Eu morri, eu larguei o balanão Você desceu, eu te matei Você atropessou, você não atropessou É isso aí, rapaziada Vamos aqui, chega aí, Japa Vamos terminar o vídeo aqui agora Vamos falar aqui quem ganhou essa partida O jogo tá muito louco Rapaziada, arma pra baixo, vou liberar pra tirar a máscara Pode tirar a máscara aí, todo mundo Pra gente ver o rosto dos caras aí É isso aí Tem um cara das forças especiais aqui hoje Outro do exército É isso aí, rapaziada Tamo junto E juiz, fala aí pra nós aí Como que foi o esquema do jogo aí Quanto tá o tempo Tá o tempo aqui, ó O time marrom ganhou Quatro minutos, outro time catam em seis Então o ponto hoje, rapaziada É da equipe marrom Valeu, rapaziada Tamo junto Gostou do vídeo? Curte, compartilha Chama os amigos E vem pro Adrena que é nóis Valeu